Chegou a hora. Manuela Prefeita. O que mais me anima nessa caminhada é o carinho das pessoas que precisam vencer os seus desafios todos os dias. São elas a verdadeira alma de Porto Alegre. É por elas que todos os dias renovo minhas forças e reafirmo os meus compromissos para que o sentimento de esperança e de renovação vença. Acredite, juntos a gente consegue. A saúde da cidade está triste, porque se for depender de um posto de saúde para te tratar, tu sofre. Vai às 5 horas da manhã para tirar a ficha, esgotou a ficha, volta outro dia. Saúde está ruim. Os postos têm que melhorar bastante. Faz 4 anos que eu estou esperando o geliatra, aquele dos ossos. Faz 4 anos. Este ano, a Prefeitura de Porto Alegre triplicou seu gasto com propaganda. Mas em 2011, diminuiu em 104 mil o número de consultas especializadas. Diminuiu a assistência à mulher. Na capital, com o maior índice de câncer de mama, o número de mamografias diminuiu 46%. O que aumentou mesmo foram os gastos com propaganda e o número de pessoas nas filas dos postos, 75 mil. Para discutir melhor a saúde em Porto Alegre, vote pelo segundo turno. Quem usa a saúde pública sabe que a Prefeitura faz propaganda de mais e saúde de menos. Basta conversar com as pessoas para ver que esse é o principal problema da cidade e precisa de mudanças imediatas. E dá sim para mudar. Não se conforme, não aceite a conversa de quem quer deixar as coisas como estão. Muitas cidades conseguiram melhorar a saúde. Essas cidades não tiveram mais tempo ou mais dinheiro. O que elas tiveram foi mais atitude, mais garra e uma nova mentalidade na Prefeitura. Canoas, aqui do lado, é uma prova disso. Canoas funciona, sim, o telegenoramento. Nós implantamos o telegenoramento há seis meses, desde o dia 2 de março. Nós já marcamos 216.581 consultas na atenção básica, sem que o cidadão de Canoas tenha que ficar aguardando na fila, na chuva, no sol, por sequer um minuto. Saúde precisa de gestão. E fazer gestão sem a informatização da saúde é muito difícil de fazer. Segundo turno é debate frente a frente. Você decide melhor. Vote pelo segundo turno. Por saber que é possível resolver, mas não é fácil, meu primeiro ato como prefeita será formar, no governo, o Pacto pela Saúde. Com município, Estado, Governo Federal, hospitais privados, médicos e profissionais da saúde. Trabalhando juntos, de maneira integrada, pela saúde dos porto-alegrenses. Além disso, mudar a saúde é também ter um secretário que não seja uma indicação política, mas um técnico especialista que conheça profundamente o assunto. Vamos cumprir as recomendações do Ministério da Saúde e implantar ações inovadoras. A saúde será a grande prioridade do meu governo. Pacto pela Saúde, fortalecer a atenção básica com 300 equipes de saúde da família. Multirão para zerar a fila de consultas especializadas. Teleagendamento em toda a rede municipal. Dobrar o número de mamografias para evitar o câncer de mama. Oito UPAs 24 horas funcionando de verdade. Secretaria da Saúde, comandada por um técnico especialista. Pacto pela Saúde, prioridade da prefeita Manuela. Para discutir melhor o Pacto pela Saúde, vote pelo segundo turno. Quando um operário foi ser presidente, diziam que ele não tinha estudo. Quando uma mulher foi comandar a nação, diziam que faltava experiência política. Quando um jovem quis ser prefeito, diziam que era cedo demais. Na vez do bancário, diziam que faltava preparo. E quando um candidato prometeu manter o OP, alguns não acreditaram. Mas o povo sempre sabe quando chegou a hora. Por isso eu sei que dá, por isso eu quero mais. Canta junto comigo, porque junto é que se faz. O programa de governo da Manuela é o melhor programa que foi apresentado até agora. Ela conhece as nossas dificuldades dentro das comunidades. Então, ela é a nossa esperança de melhoria. Ela traz uma nova visão da política, com uma renovação na maneira de gestão pública. Eu acho que ela tem tudo para ser uma grande perfeita e eu vou votar nela. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre, que o sol já levantou. Tem uma nova ideia e uma energia no ar. Nessa eleição, nós vamos ao segundo turno e nós vamos vencer com o nosso trabalho, com a nossa garra, com a nossa coragem, com o nosso sonho, com o Porto Alegre mais igual. Manu, Manu, Manuela, chegou a esperança, chegou a hora dela. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, Prefeita Manuela. Acesse o site e veja o programa de governo interativo, com Manuela explicando com detalhes suas propostas para fazer uma Porto Alegre da inovação e da igualdade.